Fala galera, segura essa e vê se vocês conseguem dormir com esse escândalo. Um amigo meu acabou de me enviar uma mensagem por WhatsApp dizendo Eduardo, eu estava numa fila de 24 horas daqueles bancos para tirar um dinheiro na minha frente tinha um menino e o menino tirou ali um dinheiro foi embora e esqueceu de pegar o recibo. O recibo saiu e eu de curiosidade resolvi olhar o recibo e olha o que estava escrito. O menino tinha pego 100 reais emprestado e a taxa cobrada foi de 969,18% ao ano. Vocês têm noção do que significa isso? Eu tenho certeza que não. E eu resolvi fazer uma conta para vocês para mostrar como essa é a informação mais chocante que vocês vão receber nos últimos meses, nos últimos anos e vocês vão entender o que significam os bancos no Brasil. 100 reais pegam os emprestados a uma taxa de 969,18% ao ano. Você sabe em quanto se transformam em dívida? Qual o tamanho dessa dívida depois de 5 anos? 100 reais, tá? O menino pegou 100 reais emprestado. Se ele não conseguir arrumar a vida dele e dever durante 5 anos, você sabe quanto que ele vai estar devendo daqui a 5 anos? Na tua cabeça dá um chute. Qualquer um. O mais alto que você puder imaginar. Pois bem, você errou. E errou por muito. Não errou por muito. Errou por muito, muito, muito. Porque ele deve quase 14 milhões de reais se ele não pagar essa dívida nos próximos 5 anos. 100 reais nessa taxa viram 14 milhões de reais em dívida daqui a 5 anos. Agora tu me diz, é ou não é uma monstruosidade, uma perversidade, um crime o que os bancos fazem no Brasil? Isso aqui não é história do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, não. Foi um amigo meu que acabou de me mandar. Dorme com essa, Brasil. Dorme com essa, Brasil.